O mundo do trabalho mostra-se cada vez mais exigente. Milhares de brasileiros precisam de uma única palavra para disputar uma vaga em um mercado tão especializado. Oportunidade. E é aí que entra o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC, somando tecnologias para multiplicar conhecimentos. Com a missão de educar para o trabalho em atividades do comércio de bens, serviços e turismo, o SENAC participa do desenvolvimento do Brasil há mais de 60 anos. O SENAC é uma empresa sem fins lucrativos, composta por um departamento nacional e 27 departamentos regionais. Vinculado à Confederação Nacional do Comércio, representante máxima do empresariado comercial do país, o SENAC já formou mais de 45 milhões de trabalhadores e está presente em cerca de 2.500 municípios brasileiros. Através de sua tecnologia educacional, o SENAC chega aos quatro cantos do país. Para nós, longe é um lugar que não existe. Um país com as dimensões do Brasil exige mais do que esforço para integrar milhões de pessoas ao mundo do trabalho. Exige ousadia, como a criação do programa SENAC Móvel, que democratizou o acesso à educação profissional de qualidade. Carretas de 14 metros de comprimento levam educação e informação a brasileiros residentes nos mais distantes locais do país. As unidades rodoviárias são equipadas para oferecer aulas teóricas e práticas, reproduzindo internamente o ambiente real de trabalho. São mais de 60 unidades, todas com ar-condicionado, computadores ligados à internet, equipamento audiovisual e antena parabólica para teleconferências. Quando acaba a estrada e começa o Rio, entra em ação a Balsa Escola. Para atender as populações que vivem às vargens dos rios, a Balsa Escola também conta com toda a infraestrutura necessária ao desenvolvimento dos cursos. O programa SENAC Móvel é uma das tecnologias de sucesso do SENAC e faz parte de um projeto maior, o de contribuir através da educação e da difusão do conhecimento para a construção de uma vida mais justa. Para ampliar o acesso ao conhecimento, é preciso levar importantes debates a todos os brasileiros. Com esse objetivo, nasceu a Rede de Teleconferência, uma parceria do SENAC com o SESC, o Serviço Social do Comércio. Além de mais de 400 salas e auditórios espalhados pelo país, a rede recebe imagens via satélite, promovendo debates em tempo real e com interatividade sobre educação, saúde, turismo, cultura e outros temas de interesse geral. O programa de teleconferência está aberto a parcerias com instituições dos setores público e privado e exerce, na prática, a inclusão social por intermédio da presença de um intérprete da língua brasileira de sinais em todos os seus eventos. A importância e o alcance do rádio na difusão da informação e no acesso ao conhecimento renderam mais um projeto de tecnologia educacional, o programa Sintonia, também desenvolvido com o SESC. Sintonia SESC-SENAC Pelas ondas do rádio, informação, educação e cultura chegam a ouvintes de todo o Brasil de forma descontraída e bem-humorada. Cerca de 750 emissoras educativas, comerciais e comunitárias AM e FM recebem mensal e gratuitamente os programas para veiculação. O SENAC aponta o caminho mais curto para o mundo do trabalho. Nas editoras SENAC, estudantes e profissionais têm à disposição conhecimento e informação de qualidade, distribuídos em mais de 900 títulos entre livros, CD-ROMs e vídeos. Vídeos, publicações, multimídias, programas de rádio. O SENAC lança mão de todas as suas avançadas tecnologias educacionais para expandir o conhecimento. Por isso, foi uma das primeiras instituições de educação profissional do país a receber autorização do Ministério da Educação para oferecer cursos de pós-graduação Lato Senso à distância. Um dos grandes diferenciais da pós-graduação à distância, SENAC, é a variedade de meios de aprendizagem oferecidos. O aluno conta com uma completa infraestrutura de produção voltada para o desenvolvimento de material didático próprio. Um tutor está à disposição do aluno para esclarecer dúvidas e orientá-lo, via internet, fax ou telefone. A tecnologia usada na educação à distância oferece cursos em outros níveis de educação profissional. São programas destinados à formação inicial e continuada nas áreas de gestão, comércio, informática, turismo e hospitalidade, além de suprir carências da educação básica em programas compensatórios de português e matemática. A educação à distância é o conhecimento na sua hora, no seu lugar. O caminho até o sucesso passa por etapas. Tudo começa com um projeto de vida, um sonho. Mas como chegar lá? É nessa etapa do caminho que o aluno encontra o SENAC e suas tecnologias educacionais. Juntos, trabalham na construção do futuro e na realização de um sonho ainda maior. Todo esse caminho tem um nome, itinerários formativos. Um plano de educação continuada é oferecido ao aluno do SENAC para que ele possa se desenvolver profissionalmente e se adaptar às constantes mudanças do mercado de trabalho. Ao visualizar um percurso profissional, o aluno pode escolher as alternativas dos cursos disponíveis conforme seu nível de escolaridade, progredindo na sua formação e certificação. O SENAC abre as portas do conhecimento para que o aluno amplie seus horizontes e trace seu próprio futuro. Um futuro, muitas vezes, nunca antes imaginado. SENAC, há mais de 60 anos, investindo na educação para o trabalho. Ajudando milhões de brasileiros a construir um país melhor. SENAC, há mais de 60 anos, investindo na educação para que o aluno amplie seus horizontes e trace seu próprio futuro. Ajudando milhões de brasileiros a construir um país melhor. SENAC, há mais de 60 anos, investindo na educação para que o aluno amplie seus horizontes e trace seu próprio futuro.